E isso foi encontrado no lixo. Então o que que eu vou fazer com isso aqui? Vou fazer isso aqui, ó, é do lixo ao luxo. É um projeto com as amigas do YouTube, um projeto que se aproveita as coisas do lixo ao luxo. Isso aqui o meu irmão encontrou no lixo. Trouxe, né, porque ele vende peças que ele acha no lixo, ele vende, né, no ferro velho. Daí ele trouxe essa aqui e deixou aqui em casa, né. Aí eu achei por bem aproveitar e vou aproveitar. Dá pra fazer um... É o seu nome, isso não. Eu não sei o nome disso, mas isso é pra usar a lâmpada, né, pra proteger da chuva. Então vamos lá, mão na obra, né. Vou começar a trabalhar nisso aqui. Vou cortar isso aqui. Vou colocar isso aqui em pecado. Eu tava sem alguma ideia, né. Daí as meninas do grupo conversando, o que se faz, o que se pode fazer. Aí veio a ideia, por que não, né, fazer isso aqui. Eu não tinha feito, nunca fiz isso, né. Mas... Os amigos a gente vai aprendendo umas coisas boas, né. Isso aqui é... Ai, meu filho falou... Convertedor de ferruz em base para pintura, tá vendo? Eu não sei se passa antes ou depois. Eu vou, sei lá. Ele falou pra mim, mas eu esqueci. Então vamos lá. Eu vou, sei lá. Eu tô que... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lixar para ficar tudo ok e passar a pintura. Ok? Vou dar uma mão com essa tinta aqui, né? E depois vou passar a tinta de spray, que é a tinta que dá brilho, ok? 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 Prontinho. Olha. Direto, gente. Do lixo ao luxo. Isso aqui a noite vai dar uma luz muito legal. Pronto. 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 No vídeo eu vou no link do vídeo. O link do vídeo, eu vou colocar na descrição, as informações, não é só perguntar. do vídeo na descrição, então depois de conferir essa video, que está bem bacana, bem legal, vai lá, passe no canal, de todos os participantes e confere o que foram que eles fizeram que transformaram do lixo ao luxo, não se esqueça também, de dar seu joinha, de comentar do que achou do vídeo e tudo mais. Tá bom? Música Over the hills and far from on She's waiting for love to be realized I'll send her my heart covered as a gift And hope that you'll take it into her sight La, 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 la La, 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 la Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal